Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Olhar Internacional, direto de Istambul, aqui na parte europeia aqui da Turquia. Eu acho que esse é um local interessante para pelo menos começar esse vídeo, dar início a ele, a essa discussão, a qual eu acho que vou ter que terminar lá na acomodação. Estamos na correria, dessa vez a visita aqui a Istambul é muito curta. 2020 foram duas semanas, agora são só dois dias inteiros aqui rumo à Coreia do Sul. Mas pessoal, nós estamos passando por um período de guerra cultural, guerra ideológica aí no mundo e há muitas pessoas conservadoras até que eram desfavoráveis à islamização de certos países, eram desfavoráveis à imigração muçulmana no Canadá, na Europa e em outros lugares e que agora estão começando a mudar de postura e vendo nos muçulmanos talvez possíveis aliados. Estou falando de conservadores, muitas vezes cristãos, se unindo a muçulmanos, na chamada Crislã, a união do Islã e do Cristianismo. Eu tenho observado essa mudança de postura dos cristãos, dos conservadores, até mesmo aqui nos comentários. De fato, outro vídeo que eu publiquei recentemente aqui foi sobre um vereador muçulmano que foi eleito pela esquerda numa cidade americana, a qual comemorou a vitória contra a islamofobia naquela cidade, só que em seguida esse vereador muçulmano proibiu bandeiras LGBT ali em prédios públicos naquela cidade. E são fatos assim que fazem muitos cristãos, muitos conservadores repensarem aí suas ideias, talvez a sua postura diante do islamismo. Alguns até já comentaram aqui no canal dizendo que o islam seria a salvação da Europa. Será que é isso mesmo? Olha que interessante o local onde nós estamos agora, né? Mesquita Azul já nasceu sendo uma mesquita, porém, desse lado aqui temos a famosa Hagia Sophia. Hoje é uma mesquita. Quando visitamos em 2020, era um museu. Antes disso, mesquita novamente. E muito antes, ela nasceu como uma catedral. Era a mais importante aí pro cristianismo ortodoxo. Essa cidade de Istambul era chamada Constantinopla. Isso aqui era tão importante pro cristianismo ortodoxo. Era como se fosse assim a Roma ou Vaticano, né? O que Roma e Vaticano é pro catolicismo, isso aqui era pro cristianismo ortodoxo aqui do Oriente. Só que Constantinopla foi conquistada aí pelos otomanos em 1453. Isso afetou o comércio entre Ocidente e Oriente, né? O que acabou até incentivando as grandes navegações, né? Que acabou culminando também aí na descoberta do Brasil. Então, sim, o que aconteceu aqui em 1453 impactou muito a história do mundo e indiretamente a do Brasil também. E mais uma vez eu menciono que lá no canal Rafael Escapela, sim, tem um vídeo que eu já fiz contando aí essa história. Mas, pessoal, será mesmo que o Islã seria a salvação pra Europa? Como seria a Europa sob dominação islâmica? Seria bom? Seria ruim? Como seria? Esse é mais um vídeo que a gente vai ter que terminar lá na acomodação. Porque o sol já vai se pôr aqui nessa belíssima cidade que separa o Uri, o Oriente e o Ocidente. Eu preciso turistar mais um pouco aqui, né? Então vou deixar pra terminar esse vídeo depois. Agora estamos aqui na acomodação de onde eu vou continuar esse vídeo. O cenário mudou drasticamente, mas calma que a mensagem vai ficar ainda melhor. Porque pra continuar nesse assunto aí, né? De islamismo, Europa, cultura woke e tudo mais, eu tenho aqui cinco considerações aí pra compartilhar com vocês, tá? Então, continuando aqui, consideração número um, pessoal. Como eu mencionei, né? O islamismo, ele já está presente. Esteve e ainda está mais presente na Europa do que muitos imaginam. Isso desconsiderando aí imigração de anos recentes. Eu estou falando aí dos mouros na Península Ibérica, tudo bem, isso foi há muitos séculos, né? Já foram embora, teve a reconquista. Mas a Turquia é o que sobrou do Império Otomano, que até a Primeira Guerra Mundial, ele estava aí muito presente em grandes partes da Europa. E antes disso, ele se estendia e dominava lugares com o que hoje, por exemplo, os países da antiga Iugoslávia, como Bósnia. Eles ficaram com esse legado do Império Otomano, que é o islamismo. Então, Bósnia é um país europeu, onde há ali muitos, muitos muçulmanos europeus, tá? Então, Bósnia é um exemplo, há outros também. E nós visitamos a Bósnia, tem vídeo lá no canal Rafael Escapela sobre o país. E o interessante é que a Europa Ocidental, né? A Alemanha, França, Reino Unido, eles fecham as portas para esses muçulmanos europeus, que já estão na Europa há séculos, né? E eles gostariam muito de trabalhar na Alemanha e nos países ricos da Europa Ocidental, mas eles não podem. Ao mesmo tempo que a Europa abre as portas para outros muçulmanos, que nem são famílias, são majoritariamente homens, que vêm de longe e trazem uma cultura bem diferente desses muçulmanos que são europeus. Então, isso fica bem claro aqui, né? Falar do mundo islâmico é falar de contrastes, tá? Então, há países ricos, organizados, há países pobres e desorganizados, há diferentes culturas, diferentes correntes do islamismo, né? O xiita e o sunita, então, a gente sabe disso, não estou generalizando aqui, mas é interessante mencionar a Bósnia aqui, porque é um país pouco divulgado. Quando a gente pensa em Europa, as pessoas normalmente não pensam num país onde há muitos muçulmanos, né? Como a Bósnia. Bem, o segundo ponto aqui, para quem fala que o Ocidente está morrendo ou já morreu. Pessoal, isso quase já aconteceu algumas vezes na história. Uma vez foi quando os mongóis quase invadiram a Europa, mas aí não aconteceu, mas quase aconteceu. Eu contei essa história nesse outro vídeo e pela décima vez aqui eu menciono meus vídeos, porque se você quer saber mais da história, tem um vídeo completo onde eu falei bastante sobre isso, tá? E o YouTube não sugere para vocês e eu estou sugerindo aqui, então, porque é de graça, você pode ir lá assistir depois essa história dos mongóis. Os otomanos também, como eu mencionei naquela batalha lá de Viena, que se eles tivessem vencido, teriam se espalhado ainda mais pela Europa e teria mudado o que nós conhecemos como o Ocidente, assim como teria acontecido com os mongóis. Então, não é a primeira vez, poderíamos mencionar, e talvez no final da Segunda Guerra, se a União Soviética aproveitasse o estrago na Europa Ocidental para avançar, supondo que os Estados Unidos só tem duas bombas atômicas e eles já usaram as duas com o Japão, então vamos aproveitar e tomar isso aqui logo, teria mudado o que nós conhecemos como Ocidente, se isso tivesse acontecido antes da formação da OTAN em 49, que na época era algo muito bom, hoje a OTAN, eu não sei, assunto para outro vídeo. Mas, então, o que a gente chama de Ocidente aqui é uma coisa meio vaga, mas isso já quase deixou de existir ou mudou drasticamente em muitas ocasiões da história, não é a primeira vez. Terceira consideração, agora vai ficar um pouco controverso aqui, mas alguém tem que dizer. Pessoal, é politicamente correto, o oquismo, o progressismo, o pessoal que é mais progressista, talvez eles vão achar esse termo pejorativo. Ah, o oquismo é politicamente correto, cultura woke, não, não gosto que use esses termos. Beleza, pegue outro termo, mas eu vou usar essa palavra nova aqui na língua portuguesa, que é o oquismo. O oquismo, politicamente correto, ultra mega hiper militarizado ao quadrado, vitimismo, você coloca tudo em caixinhas de oprimido e opressor. O identitarismo também, ou a esquerda, não a esquerda moderada, mas a esquerda radical, identitária, sim, é disso que eu estou falando. Vou colocar tudo aqui e empacotar numa palavrinha, o oquismo. O que isso faz? Isso enfraquece o homem, os homens, isso enfraquece os homens da sociedade e pavimenta o caminho para a ascensão do Islã na Europa. E o Islã é uma cultura, uma religião de homens fortes. Ponto final e acabou. Homens fortes dominando homens fracos. Isso já aconteceu na história, aquela velha situação, que homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis, o que a gente está vendo acontecer agora. Isso é recíproco também, enfraquece, mas ao mesmo tempo, quando os homens já são fracos, aí é que isso domina ainda mais. E agora, para o pessoal que está só escutando, eu vou mostrar aqui uma imagem de dois homens. E aí você me diz, entre esses dois homens aí, quem você acha que é mais progressista, mais woke, quem que tem mais a tendência de talvez ser parte de um movimento radical da esquerda identitária? E quem você acha que não, que talvez vai ser mais conservador ou pelo menos vai ser uma pessoa mais centrada, mais moderada? Por quê? É por acaso isso? Então não é. Eu estou citando aqui só o exemplo visual, físico, talvez o menos importante até, porque esse wokeismo enfraquece o homem de várias formas. E como eu disse, homens fracos, eles vão acabar perdendo a batalha ideológica, ou até uma guerra direta para homens que são mais fortes. E o islamismo é uma religião, uma ideologia, de vez em quando até um sistema político de homens fortes. Eu até aproveito para mostrar essa imagem aqui para vocês. Olha que interessante aqui, onde que está essa imagem? Nós vamos derrotar a América. Olha a imagem. Essa imagem foi alterada algumas vezes, tem uns memes também, mas essa é a ideia de muitos muçulmanos. Nós vamos derrotar a América usando a fraqueza dos líderes progressistas. Então, é assim, os muçulmanos não aceitam cultura woke em países muçulmanos. Ponto final e acabou. Mas eles amam cultura woke no Ocidente, por enquanto, porque isso está os ajudando. Mas quando eles tomarem conta, esquece, acabou cultura woke. O que nos leva ao próximo ponto aqui, o quarto ponto, é que o islamismo vai contra tudo que o progressismo prega. Ironicamente, os progressistas amam receber milhões e milhões de muçulmanos. Porque entra aí na caixinha de oprimido e opressor, tudo mais. É aquela coisa identitária, ou a interseccionalidade, acho que é o nome. Então, todo mundo que já foi oprimido pelo imperialismo europeu, cristão, enfim, é vítima. Então, todo mundo é amiguinho. A coisa não funciona, não é tão simples assim. Então, o que a gente vê aí? No islam, esquece essa questão de relacionamento gay. Não vai rolar, certo? Eles são contra isso, isso é um fato. Empoderamento feminino também, esquece. Não vai rolar. Consumir álcool. Você que gosta aí da cervejinha, vai ser meio complicado, tá? Há lugares onde eles toleram pra turista e tal. Em certos lugares você pode, como em Dubai. Mas agora, quando eles seguem o Corão, a lei é sharia, álcool esquece. Carnaval, não vai rolar. Parada gay, não vai rolar quando os muçulmanos tomarem conta. Então, tudo que o pessoal progressista ama, eles não vão permitir. Mas vocês estão permitindo que venham aos milhões o pessoal que não vai permitir que vocês vivam aí tudo isso que vocês chamam de liberdade. drogas. A gente nota aí que tem muita tolerância ao uso, ao consumo de substâncias intoxicantes aí nos países mais progressistas. Esquece. Vai ver o que acontece num país muçulmano como a Indonésia, quando você entra lá carregando uma substanciazinha estranha. Você vai ver o que acontece. Tolerância com criminosos também. A gente vê muito isso em países mais progressistas, tá? Isso não é uma exclusividade aí do Brasil. A gente vê isso cada vez mais em lugares como Califórnia, na Europa também. É uma pena ver, às vezes, o criminoso conseguindo fazer coisas horríveis e acaba se safando, enquanto que a polícia está lá perseguindo o cidadão que estacionou o carro no lugar errado. É uma pena. Agora, toda essa tolerância com criminosos, que é tão típica em lugares mais progressistas, no slam, esquece. Pode até ter uma intolerância, até passar um pouco dos limites. Tipo, o cara roubou... É uma coisa meio complicada. E mais uma controvérsia aqui. O pessoal mais radical, o pessoal radical mesmo aí dos movimentos de esquerda, mais progressista, mais radical, ou que eles gostam de chamar todo mundo que não concordam com eles, de nazistas, tá? E um segredinho, tá? Ninguém sabe, mas nazista não era muito fã de judeu. Muçulmano também não. Então, assim, judeus também não serão tão bem-vindos em lugares onde muçulmanos tomam conta. Tanto que isso já acontece em Londres, né? A gente vê essa imagem aqui de Londres com todas essas bandeirinhas LGBT do amor e tal, e você pensa, pô, lá então, maravilha, vai ter parada gay em todo canto de Londres, os gays vão ser bem-vindos. Só que, ironicamente, com todo esse amor, eles deixaram entrar e convidam ainda mais milhões e milhões de homens muçulmanos que não toleram absolutamente nada disso. E há bairros onde há até o patrulhamento charia em Londres, ou seja, o casal gay que tá lá dando beijinho, esquece, não faça isso nesses bairros muçulmanos de Londres, tá? Tô falando sério, não faça isso. Ah, mas tem bandeirinha do amor em Londres. Então, ex a grande ironia, né? É tipo a ovelha abrindo os portões pra ir gravar os lobos ali, e depois começam a sumir ovelhas misteriosamente e não sabem porquê. Então, é isso. Não faça isso nesses bairros onde os muçulmanos já tomaram conta. Se num bairro eles tomaram conta e já não permitem, já tem lá patrulhamento pra não deixar você consumir álcool em público, e esquece, mulher sozinha ou gay dando beijinho, esquece, não vai rolar em bairro muçulmano em lugares do Reino Unido. Imagine quando eles tomarem conta de uma cidade ou de um país, como que vai ser. E aí muitos vão pensar, ah, eles não vão gostar de cristão também. E esse é um ponto interessante, pessoal, essa união que eu citei no início é de cristãos e muçulmanos, né? Agora, falando dos Estados Unidos, tá? Não tanto Europa. Vocês sabem que depois, né, do lá de 2001, aquele evento lá em 2001, que o YouTube não gosta, que eu cito aqui, não sei porquê, houve todo esse, eu não diria preconceito, mas essa cisma, assim, com muçulmanos, né? Com a outra palavra que eu não posso falar aqui, né? O terror, né? Essa coisa que depois termina com ismo, tá? Então, os cristãos, né, pessoas conservadoras nos Estados Unidos, ou até mesmo pessoas não conservadoras, ficavam muito com o pé atrás com o islamismo. Só que agora isso mudou. Eles vêm como inimigo agora, não a Al-Qaeda, ou Bin Laden, ou essas pessoas assim, eles, que já morreu há muito tempo, né? Eles vêm como inimigos agora algo que vem de dentro, que é essa, a esquerda radical, tá? Não a moderada, mas a radical, o ouquismo, ultra-mega, hiper-militarizado ao quadrado, né? É o tipo que a gente vê lá em Londres, né? Isso aqui. Então, eles vêm isso como inimigo, né? Tanto muçulmanos, que já são imigrantes, né, já estão integrados em lugares dos Estados Unidos, como cristãos. E nessa cidade que eu mencionei, lá nos Estados Unidos, que o vereador foi eleito pela esquerda e baniu bandeiras LGBT em prédios públicos, houve uma união muito forte lá de cristãos e muçulmanos, né, pra combater toda essa cultura woke, porque nem cristão e nem muçulmano quer que os filhos na escola sejam expostos a essas ideias. E o que eu falei nesse vídeo, né, dessa piada pronta aí, é que não há reciprocidade, né? O pessoal, assim, da esquerda mais identitária, né, eles ajudaram, né, o pessoal aí do islamismo, mas quando eles tomaram poder ali, não houve reciprocidade e esse pessoal dessa esquerda mais radical, eles se sentiram traídos, tá? E isso foi um exemplo de uma cidade pequena nos Estados Unidos, tá? Agora imagine quando isso começar a crescer, o que que a gente pode começar a ver aí em lugares maiores, cidades maiores, ou até mesmo em países inteiros. Então, assim, resumão da ópera, antes, né, na Europa e Estados Unidos, as pessoas ficavam com o pé atrás com a imigração muçulmana, pensavam que eles eram os inimigos, só que agora eles estão começando a ver esses muçulmanos como aliados contra esse inimigo muito, muito, muito maior, que é esse wokeismo extrema-esquerda ultra-mega-hiper-militarizada. E alguém até fez um comentário aqui no canal outro dia, dizendo que eu achava que o islamismo é que era a grande ameaça ao Ocidente, mas hoje eu estou convencido de que essa ameaça vem aí do wokeismo da extrema-esquerda, desse progressismo identitário ultra-mega-hiper-militarizado, eu gosto de falar isso. Enfim, é cultura woke, esse é que é o grande inimigo do Ocidente no momento. Bem, e aí vem a quinta consideração aqui, né, que quando os muçulmanos tomarem conta, de fato, quando eles tiverem todo um poder político e eles começarem a moldar a legislação, a sua imagem e semelhança, como que vai ser? Como que vai ser Paris, por exemplo? Será que Paris vai ser mais parecido com o Islamabad, no Paquistão, ou com o Dubai, nos Emirados Árabes? Será que Berlim vai se parecer mais com, sei lá, Rabat, no Marrocos, ou talvez com o Catar? Porque, convenhamos, há países ricos organizados no mundo islâmico e há países pobres e desorganizados também, há muitas diferenças culturais aí no mundo islâmico. Mas eu estou convencido de uma coisa, quando o assunto é multiculturalismo, a moda europeia, a moda woke, a moda politicamente correta, infelizmente isso não deu certo. É assim, eu sou totalmente, assim, pró-imigração, eu gosto de ver países com imigrantes, mas isso tem um jeito certo, um jeito organizado de fazer as coisas. E, mais uma vez, eu vou até citar aqui, quem me acompanha sabe, que eu vou citar agora, adivinha só, Dubai, onde 85% são imigrantes, olha que maravilha, mas você tem ordem. O que a gente vê na Europa, muitas vezes, são 20%, 30% imigrantes, e você já tem uma desordem total, você já tem um desrespeito, muitas vezes, de imigrantes que vêm e não respeitam a cultura local, o que também é errado. Imigração é bom, sim, mas há maus imigrantes também. Então, se a gente colocar um shake linha dura com o crime para tomar conta desses lugares, aí pronto, sim. Pelo menos, essa questão de drogas, de criminalidade e tudo mais, a gente não vai ver mais. Só que também vamos perder algumas coisas aí que muitos de vocês gostam, né? Quer dizer, eu nem tanto, né? Eu não bebo no curto carnaval, mas para vocês aí que gostam dos direitos das mulheres e mulher empoderada, para vocês que gostam da parada gay, não, pessoal, vocês não vão mais ver isso. É difícil prever como isso vai acontecer, né? Mas vamos torcer para que Paris e Berlim se pareçam mais com o Dubai e com o Catar do que com o Islamabad ou do que, como lugares no Paquistão ou no Marrocos ou na Somália atual, que convenhamos com todo respeito, esses não são aí os lugares mais organizados do mundo. E agora, a minha opinião aqui, né? Dado o rumo que as coisas estão tomando no Ocidente, toda essa bagunça e tudo mais, olha, seria até interessante, já que é para ter uma França islâmica, então eu vou colocar ali um shake que realmente vai cuidar de Paris, né? E que vai colocar ordem em toda essa imigração que está tendo aí. Beleza, imigrantes, sim, igual o Dubai, só que com ordem, né? Sem imigrantes que desrespeitam a cultura local, somente imigrantes que trabalham, que seguem as leis e tudo mais, aí seria interessante, né? Ter Paris tão segura, tão limpa quanto o Dubai, né? Quem diria? Haverá problemas? Claro que há, em Dubai há muitas pessoas sendo exploradas, eu discordo disso, mas é inegável a organização daquilo ali, infelizmente a internet adora falar mal de Dubai, né? Mas tem problemas lá também, mas a organização, a baixa criminalidade, sem dúvida é algo aí que eu acho que nesse momento a Europa teria muito aí o que aprender com eles. Vamos falar de uma coisa boa aqui, pessoal, tá? Isso aí pode preocupar algumas pessoas, alguns podem gostar da ideia, outros podem ficar preocupados, mas isso pode ser daqui 20 anos, pessoal, 30 anos, 50, talvez mais, talvez menos, não sei. Só que, olha que interessante quando eu citei lá que os muçulmanos da Bósnia, que são europeus, não têm direito de trabalhar na Alemanha e na França, né? Então isso é até um pouco injusto, né? Uma pena pra eles. Agora, ao mesmo tempo, muitos brasileiros têm esse direito, né? Muitos têm lá um avô português, um tataravô italiano, e eles podem ali reconhecer a cidadania italiana especificamente, né? Da qual eu vou falar, que eu reconheci também, e que muitos brasileiros, de fato, literalmente, milhões, eu repito, milhões de brasileiros têm direito à cidadania italiana e não sabem. Será que você é um deles? Olha, talvez você seja. Você sabe de onde vieram seus quatro avós? Sim, talvez. Os seus oito bisavós? Talvez sim, talvez não. Dobrando a aposta, os seus dezesseis trisavós? Você tem dezesseis, todo mundo tem dezesseis. De onde eles vieram? Se você não sabe de onde veio cada um deles, talvez um deles seja italiano. Talvez você tenha direito aí de reconhecer a sua cidadania italiana. E se você tem esse direito, vale muito a pena você ter duas cidadanias. Cidadania é um patrimônio. A Europa pode não estar passando pelo melhor momento agora, como já acontecia outras vezes na história, mas cidadania é para a vida, é para você, para a sua esposa ou marido, para os seus filhos, netos e bisnetos que espero que vão estar vivendo aí no mundo muito melhor. E para isso, pessoal, vou sugerir para vocês aqui o perfil De Volta à Itália, do Caio e da Pietra, que são advogados no Brasil e na União Europeia. Então você pode entrar em contato com eles se você suspeita que talvez você teve lá um bisavô ou um trisavô italiano. Eles vão te auxiliar nessa busca e também no reconhecimento da sua cidadania italiana. E lembrando, o passaporte italiano não é só para você viver na Europa. A Itália tem acordos com o Panamá, com os Estados Unidos, com a Austrália. Há países onde você vai poder entrar sem visto, como os Estados Unidos. Então entre em contato com o Caio do De Volta à Itália, fala que você veio através do canal Olhar Internacional, ele vai te dar a primeira consulta gratuitamente. Bem, e agora vou deixá-los aqui com um vídeo relacionado, esse aqui que foi feito lá no canal Rafael Escapela sobre a Bósnia, esse país onde tem muitos muçulmanos europeus. Quer saber mais sobre ele, como foi a nossa visita lá? É só clicar aqui e descobrir. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.